...que mostram Edir Macedo ensinando como pedir dinheiro aos fiéis, são prova de crime de estelionado. A Procuradoria pediu à Receita Federal a declaração de bens dos dirigentes da Igreja Universal para saber se houve enriquecimento ilícito e sonegação de impostos. O Ministério Público acionou o controle e não gostou do que viu. Imagens onde Edir Macedo e os outros dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus debocham da boa fé dos seguidores. Esta cena, a mais forte para o Procurador-Geral da República, é uma prova concreta do abuso da liberdade religiosa e, segundo ele, caracteriza crime de estelionado. É uma situação de vulnerabilidade das pessoas que de boa fé procuram a religião para aliviar os seus sofrimentos pessoais. E a ideia, e o plano dito nessa fita, revelado nessa fita, é de que os pastores ou essas pessoas envolvidas nessa seita devem se aproveitar dessa situação para tirar vantagem de vida, que é exatamente o que caracteriza o crime de estelionado. Estelionado é crime estadual. Como a Igreja Universal está espalhada por todo o país, o Procurador-Geral da República vai acionar as procuradorias dos estados. Mas não é só isso, segundo ele. Os sinais exteriores de riqueza põem em xeque a lisura da prática religiosa, que geralmente não dá lucro. O Ministério Público vai apurar até as suspeitas de envolvimento da Igreja com o narcotráfico. Por isso mesmo, a Procuradoria-Geral da República pediu à Receita Federal informações fiscais dos últimos quatro anos de Edir Macedo e os outros dirigentes da Igreja Universal. E determinou à Polícia Federal que abra inquérito para apurar as remessas ilegais de dinheiro para o exterior. No Rio, a Polícia Federal abre outra frente de investigação dos negócios da Igreja Universal. Uma empresa registrada em nome de irmãos do deputado LaProvita Vieira é suspeita de servir para lavagem de dinheiro doado pelos fiéis. Estas imagens mostram o deputado LaProvita Vieira em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio. O deputado eleito pelo PP do Rio de Janeiro teve quatro profissões distintas. Comerciante, lavrador, industrial e empresário. Também foi paraquedista do Exército. Hoje ele é dono desta loja de produtos para os pés. O telefone da loja é o mesmo do comitê do deputado, que segundo os amigos começou a vida como pedicure especializado no tratamento de calos. O deputado LaProvita Vieira, que está aproveitando o recesso parlamentar fora do Rio, mora numa casa de luxo neste condomínio da zona oeste da cidade. Por determinação da Procuradoria da República, a Polícia Federal e a Receita deverão investigar a origem dos bens do deputado, que também é pastor da Igreja Universal. Vai ser um trabalho conjunto da Polícia Federal com a inteligência da Receita Federal, porque esses crimes basicamente são crimes financeiros. O que mais chamou a atenção da Procuradoria foi o trecho da fita em que o pastor Gonçalves, da Igreja Universal, pergunta com que dinheiro o deputado teria comprado uma fábrica de chaves e parafusos que está em nome dos irmãos dele. Ô, Sr. Vieira, aquela indústria que o senhor comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Aquele pranjo. A Avenida Vieira foi instalada neste prédio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, bem na época da gravação da fita de vídeo. E segundo os documentos da Junta Comercial do Rio, o capital social da empresa foi elevado de 1.400 para 500 mil cruzados na época. A Polícia Federal vai investigar se foi o deputado que deu essa injeção de dinheiro. E como a empresa jamais produziu coisa alguma, segundo os moradores da vizinhança, a Procuradoria da República quer saber se, na verdade, essa não era uma empresa de fachada, usada apenas para lavar o dinheiro doado pelos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. O Jornal Nacional procurou o deputado Laprovita Vieira para comentar a reportagem, mas ele não foi encontrado. A polícia começa a investigar uma denúncia da mulher do pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal. Sandrelli Miranda disse que foi atacada por quatro homens hoje à tarde na cidade de Ribeirão, interior de Pernambuco, e que foi obrigada a entregar uma fita com novas denúncias contra os dirigentes da Igreja Universal. A Receita Federal autuou hoje Edir Macedo por crime fiscal. Ele é acusado de ter utilizado ilegalmente há cinco anos empréstimos da Igreja Universal em proveito próprio. A Receita Federal tomou a decisão para evitar a prescrição do crime e continua investigando as atividades dos dirigentes da Igreja nos últimos...